As obras de construção do contorno rodoviário aqui de Três Lagoas que vai desviar o tráfico de veículos pesados da Avenida Ranufo Marques Leal na BR-262, rodovia que corta o perímetro urbano de Três Lagoas, ainda não foram iniciadas. As obras que já têm 16 milhões de reais garantidos no Orçamento Geral da União eram para ter iniciado em maio, mas devido à necessidade de adequação do projeto, bem como ao pagamento das indenizações, os serviços ainda não foram iniciados. Ao todo, 23 proprietários rurais serão indenizados. Além deles, mais 14 famílias que moram em lotes no Cinturão Verde, área cedida por meio de comodato com a Prefeitura, também devem ser indenizada pelas benfeitorias feitas no local. O contorno rodoviário vai passar por alguns lotes aqui no Cinturão Verde. Por conta disso, alguns produtores vão ter que deixar os seus lotes. Mas até hoje, os produtores ainda não receberam a indenização para deixar o espaço. A Prefeitura de Três Lagoas também ainda não se posicionou. O que será feito com esses produtores? Até agora, ninguém manifestou com a gente. A Prefeitura, a gente vai atrás deles, eles falam que tem que esperar o DENIT indenizar, para eles ver o que eles vão fazer com a gente. Mas até agora, nenhum lado se manifestou, nem se reuniu mais com a gente. A gente é que foi atrás do DENIT, né? E a gente fala com o Marinho pelo telefone, porque nem lá mais eles não recebem a gente. Então, a gente conversa com eles pelo WhatsApp e está do mesmo jeito. Aí o Marinho falou que vai começar a obra de lá para cá, para ver o que a Prefeitura vai fazer com a gente. Mas vocês teriam que receber uma indenização. O DENIT ainda não pagou a indenização? Não, não, não. Ficou. O DENIT falou que ia pagar a gente, mas a hora que ele fosse pagar, ele ia chamar cada morador para estar indenizando. Mas ele disse que a hora que for fazer aqui esse pedaço, eles vão indenizar a gente, sim. Isso é a palavra do Marinho, né? Mas a Prefeitura mesmo não manifestou. Se vai dar outra área para os produtores, até agora, só o Manuel. A gente conversa com o Manuel. Porque inicialmente, para quem produz, eles seriam realocados. Isso, tinha. Até hoje, a Prefeitura não convocou uma reunião para ver a situação da gente, para ver se ia conversar, o que a gente morador decide, se a gente quer continuar produzindo aqui, ou como que é, se a gente quer outra área. Até agora, ninguém manifestou com a gente. Ainda de acordo com Magna, essa indefinição prejudica na produção, já que os pequenos produtores ficam impossibilitados de produzir em todo lote. Magna teve que fazer outra horta e passou a produzir abóbora, mas não está mais entregando os produtos para as escolas, por exemplo. Porque parar a gente não pode, né? Porque a gente tem que manter aqui a área, né? Então a gente tem que tirar um troquinho para ajudar no orçamento da gente também. A senhora, por exemplo, já não está participando do projeto Paz, vendendo para as escolas? Não, não. Não, porque eu estou com medo, porque a gente tem que fazer um compromisso, que é contrato, né? E a gente tem que produzir, fazer aquela... a gente faz um conograma, né? Então a gente tem que ter aquela produção. E aí agora a gente ficou de pé e mão atada, porque você vai produzir, chega e tira. Porque daqui eu tiro a mandioca, eu entrego a mandioca, eu entrego abóbora, alface e almeirão, cheiro verde, né? É o que eu entrego daqui para eles. Até eu estou na... entrei na cooperativa de mel, né? Então eu estou esperando também, porque ficou da gente participar das escolas estaduais, né? Mas ainda a gente está esperando, porque eu acho que firmar contrato mesmo, eu acho que vai ser o ano que vem. Porque já está terminando as aulas, né? Então a cooperativa está vendo aí para a gente também, para ajudar a gente, está entregando os produtos da gente também.